Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Henrique aqui no canal do Zang Então na última parte nosso ponto de ataque com o Império começou de vez Já pegamos mais uma região deles que tem ouro aqui com a cidade do Geckenhofer Que a Guardação já está bem decente até para a gente conseguir defender Não está a melhor coisa do mundo ainda, mas... Dá para segurar o exército do Império aí Bom, nessa parte então eu vou continuar atacando algumas províncias deles Até se pedirem a Rego A Chile... Eu estava pensando em vir aqui pegar o portão né Mas depois que eu vi que está com os Elfos não tem tanto interesse E aparentemente os Elfos da Floresta estão aqui perto também E por eles estarem em guerra com o Império Eu não tenho nem interesse em atacar eles Porque... Meus primos né Provavelmente eles me odeiam por... Ele está fazendo... Tem aliança com os anões aqui Mas provavelmente depois eu vou quebrar a aliança com o Barakvar Só uma aliança que se tornou necessária no momento Então, Chile, vem para cá A gente vai fazer uma emboscada aqui Você vai começar a entregar no Império também Você, Henrique... Aparentemente tem um exército aqui né É uma presa militar ali Vamos vir para cá então Vê quem está ali Albrecht Raup Andersen Está recrutando bastante coisa aí hein É... Bom, eu vi que a pilhagem daqui está 10 mil Então... Vou vir aqui Eu vou lutar isso aqui Eu vou lutar isso aqui E aí pilhar esse lugar Ok... Essas torres aqui elas estão bem evoluídas E os cara tem dois morteiros Então não adianta eu ficar parado aqui Que eu vou perder o exército inteiro para... Para elas Então eu vou ruxar aqui os meus piqueiros Que valem menos Os Leões Brancos aqui também Junto com os Dragões E tentar conquistar essas duas torres o mais rápido possível Enquanto o residente do meu exército Vai ficar aqui atrás O máximo encolhidinho possível No alcance de uma única torre Porque o negócio é triste Vem mais pra cá Vocês podem ficar aqui Beleza, vai as dragões na frente Para pegar esses pingardeiros aqui Henrique vem pegar esses aqui do outro lado Vocês vêm aqui Vêm aqui Vêm aqui Acho que já é o suficiente para conquistar as torres Os núcleos podem ir Onlica Isso pode ser um ciclestone Lv.4 e um Lv.5 Henrique vai aí Modelar 11 Uma Poder o desenvolvimento Vamos pegar uma thinking Mas detalhes Devo Caio Hum, errou. Estou pro lado errado. Um tirinho da torre tirou isso ai. De vida. Machuca pouco. Foco em pegar a galera que está controlando aqui as torres. Vamos sopro ali, sopro, sopro, sopro. Então você quer igual Quer igual? Então a dragão está rolando, soltou o sopro, vamos soltar aqui então Uma das duas consegui tirar, então gente se aproxima aqui para parar de tomar tiro da segunda Você pode brigar mesmo parado aí Tá, dá para pegar uma limpa ali Esse cara já fugiu aqui do jogo, pode dar toio para mim É isso, obrigado Pelo menos isso já resolveu A gente já desmorreu, vamos pegar esses morteiros aqui agora Traz a maga aqui, traz o dragão ali Deixa a galera cuidar aí, um dragão só que eles conseguem Isso vai ser feito, nós vamos abençoar Aureon Tá, só para fazer certo porque o meu mouse está difícil de clicar as coisas aqui Só para aqui Aí, clica... Tá foda os cliques do Warhammer É nesse grupo aqui É nesse grupo aqui Henrique guarda Mas pode ser de vontade também Tá, vamos ver aí essa tempestade De fogo Vamos lá ajudar o Henrique Vamos ajudar o Henrique Certo Todos nós vamos obedecer Como você disse Todos nós vamos obedecer Aureon Certo Deve ser o Henrique Para a Amor Queen! Ativaram a Malhação de novo. Volta ali. Volta ali. Volta ali que Satoi machuca. Tem que tirar de deles de novo. Volta ali que Satoi machuca. Tem que tirar de deles de novo. A glória da Emryth! Seguindo os inimigos! O Drogon Tamer! Takoy Sarrior! A glória da Emryth! Beleza, tudo do lado de novo! Manda um sopro ali, tem fogão de fogo! Acho que agora desistiram! Eu sou Magneto! Essa torre me ferrou mais com o exército dele! Essa unidade que nem lutou, olha o que perdeu de vida para a torre! Que ficou ativa... sei lá, uns 10 segundos essa aqui! Complicado, bicho! Ok, aqui eu vou pilhar, porque essa região dele aqui é muito exposta para ficar mantendo! Então eu vou pilhar só para pegar esse dinheirinho bonito aí! Estou com 16 mil exato! E como não tem nenhum exército aqui em... Por perto, eu vou vir aqui em Ashen! Para a gente repor o exército que a gente perdeu! Que essa torre aí machucou! Vou melhorar agora a minha torre aqui! E... Era bem essa que faltaria que eu queria, mais espadachinhos aqui! Mas eu posso melhorar aqui em Karazakarak! Aqui, olha! Depois eu vou construir coisas aqui! Tá, Torarok, próxima turno é de boa! Repara esse negócio aqui! Decreto que a gente pode colocar... Esse aqui para tirar o alcance de movimento dos inimigos! É, pode ser! Dois turnos para o nível 2 da guarnição ali e depois é muralha! Tá, aqui pode colocar a ordem pública que está precisando, claramente! Em 8 picos! Bom, meu outro exército aqui em Ekron está recrutando, né? O Laurum, próximo turno aí já tem mais fantaria! E a gente pode rushar aqui porque a gente bateu no último exército dessa facção! É, acho que tem quantos ali? 11! Se eu sair em marcha com esse exército que eu estou aqui, acho que eu consigo pegar lá! Antes que dê muito problema! Então, passamos o turno! Então, passamos o turno! Vamos ver a resposta do Império! Os heróis do Império agora estão tentando me danificar através de ações, porque eles viram que no combate não dá certo! O Karakirn deu a fuga! Mas a gente vai pegar a região deles, com certeza! Essa montanha de Zulfberg, o Karakirn é nossa! Tá começando a montar outro exército! É o que eu falei, eu acabei de bater no exército do Império! E aí, aquele mod que eu falei pra vocês que iguala o level ao meu, que eu estou level 40, né? Então, os senhores das outras facções estão sempre perto do 40! Então, eu acabei de derrotar um senhor deles level 40, já surgiu o outro level 38! Que é de outra facção, que é lendária também, que foi confederada pelo Império! Então, o cara acabou de perder um senhor level 40 e já ganhou outro 38! Então, na resolução automática, isso pesa muito pra eles terem vantagem! Então, a expansão do Império, eu tenho quase certeza que é quase esse mod aí mesmo! Que eu estou falando! Pode reparar aqui! Tá, vamos se arriscar em marcha lá perto! Oh, legal! Pra gente pegar no próximo turno dessa cidade aí! E vamos ter uma Colônia Elfica! O dinheiro vai voar muito! Mesmo sendo uma região inadequada pra gente, o bônus que ela vai dar pra facção toda vai ajudar! Porque eu tenho bastante porto em diversas regiões! E nosso dinheiro, principalmente, vem de porto, né? Então... Aqui eu já alcanço também, tem 5 mil! Não tem nenhum exército aqui, aparentemente! Eu poderia pegar essa província como uma... Segunda fortificação contra o Império aí! Isso é interessante, eu acho! E aí Toran Rock se torna uma coisa mais... Mais desesperadora, porque aí eles já entraram na nossa província, né? Tá, eu coloco aqui de novo... Coloco aqui... E também que eu já ligo com minhas montanhas aqui, se eu pegar essa província! O Guarda Sander está em 9, a gente vai lá de novo... Bater em todas as coisas que ele tenta montar aqui, porque ele tá desesperado! Já tirou uma Luminar que ali de regimento... Eu vou... Piliar de novo... Cutela de Bronze! Dizem que o Cutela de Bronze veio de outra dimensão! Ancestral e terrível, ele pede sangue! Eu poderia descer aqui e pique para essa Schwarzhafen... No próximo turno, né? Spoilador! Encontre que as joias dos mortos e os moribundos! Pegue-as para si! Saqueou vários povoados! Aparentemente o limite de atributo que me falaram só serve para... Para atributo Senhor Lindário, né? Se bem que apareceu aqui em cima, ele não apareceu aqui embaixo com um atributo novo... Achei que substituir algum... Hum... Tá... Um monte de combate... Você precisa melhorar aqui... Tira esse aqui que eu preciso colocar a ordem pública, velho... O negócio tá tenso aí... Vou até parar de cobrir aqui e botar um pouco ali em cima... Para dar tempo de estabilizar mais a ordem pública... Tá... Aqui dá para você pegar mais uma carruagem de Tio Mar... Para a gente ganhar mais... Ficar 4x4 de cada... Bom... Essa cidade ali não me importa de perder, então pode deixar ela ter rebelião... Barak e War também preciso melhorar urgentemente... Na cidade... Se eu for 3 turnos para o crescimento... Se eu parar de cobrar atributo... Não vai ajudar tanto... Porque... O negócio tá feio... De tanta pilhagem que teve nessa província em diversos turnos... Essa habilidade tá bem alta ainda... Bom... Terminamos de construir aqui o nosso... Nossa... Fortificação... Então agora a gente tem todos os bônus aí... E os inimigos vão ter um problema bem... Grande ao tentar andar... Nessa... Dessa região aqui de Taurairoque... Tá... Tem um exército aqui... Provavelmente tem mais de um... Mas esse rio aqui... Vai meio que segurar eles... De andar com facilidade... Eles tem que passar em Averheim... Ou vindo aqui... Nessa região aqui... E a espada de Gaini... Que tava com o Mazdamundi... Agora tá nas mãos do Malekith... Aparentemente... O que é um ultraje... Tão sério... Quanto estar nas mãos do Mazdamundi... Tá... Pega esse daqui agora... Se bem que... Ah... Pode ser esse aí mesmo... Depois eu consigo os outros dois aqui... E algum outro slot... Pegar uns mais espadachinhos de rua... E fazer assim que possível... Ali com a... Com a Tilly... Que aí... O exército dela fica maravilhoso... De... Infantaria... E quando eu voltar ali... Também... Pegar os leões... Que eu quero com ela... Olha lá... Ela vai pegar a minha cidade... Que está desprotegida... Ele foi na do meio... Por que ele não foi na de cima... Ele estava mais fácil... Vamos ter esse pequeno probleminha aí... Para... Ele vai nas duas... É... Um mestre da pilhagem... É... Um senhor level 38... Já de cara também... Essas duas cidades... Deve ser difícil de melhorar... Mas... Ele está com tempo de me atacar ainda... Mesmo com uma esfera... Cabala... E guerreiros do caos... Então... O império está bem ainda... Na mesa... Erbalista... Jordan 0res está na câmara inferior... Fazendo remédio... Ok... Fecha de ponta larga... Flecha de ponta... São fáceis de guardar Eles traçaram tropas grudadas com mais eficácia Que os modelos padrões Tá, ajudou as carruagens Agora a gente pega Opa, tem coisa de recurso novo aqui Ordem pública, ordem pública, por favor Porque Tá tenso Tá, várias rebeliões iminentes Parece que tô jogando de scaven Tá, não alcança aqui, né Tá, então eu vou começar a me expandir Acabei de bater no cara 38, o mesmo cara que eu acabei de matar Vocês lembram, né O mesmo cara que eu acabei de matar Ele tá aqui na cidade de Al, é o 38 Tá, pode tirar esse negócio daqui É, a gente pode reparar você Bom, que nem donou Eu ainda construí um negócio de guarnição, então Tá ótimo Se eu te levar muito pro meio do império Acho que é arriscado, né Não parece que tem ninguém aqui na frente Isso aí não alcança ele agora, então Fique emboscado aí Se bem que tem uns anõezinhos aqui Que provavelmente vão pegar a cidade de Grenzat Ele devia ter ido pra cá Tá, volta Vamos pegar os anões aqui primeiro Embora eles não vieram pra essa cidade, né Eu achei que eles estariam aqui Mas a gente pega essa cidade já Matorca, eu vou melhorar você Bom, vai sobrar aí alguns slots pra gente Colocar exército Posso colocar... As guerras da sombra são interessantes Já que meu general é arqueiro Eles são muito bons em corpo a corpo Precisa a gente segurar a linha de frente Consegui bater, mas segurar a linha de frente é outra coisa Bom, ela também tem bônus pra lançar setas garraga Você pode sair, já tem bastante arqueiro aí Tira esses dois caras aqui Vou pegar dois guerras das sombras Vamos ver se consigo pegar agora essa... Gront Mingle A facção tá lotada dos heróis, velho Tá, perdi os três patrulheiros Mas a facção tá morta Quebra-dentos, já era finalmente Depois de muito tempo Consegui me livrar deles Tá Pode ficar de boa aí Até tiver muralha Essa província aqui Ela vai ganhar uma guarnição decente Level 4 E como vocês podem ver Ela aumenta a renda gerada Pelos portos de todas as regiões E da província aqui também Embora a província só tenha um porto Ainda assim é alguma coisa O problema é que Eu ganhei 50% aqui E perco 50% aqui Então basicamente o porto tá me dando ainda normal Ok Não vou nem focar em reparar Odenhoff eu acho Eu vou sim Espero que a gente vá vir de novo aí Mas vou tentar reforçar Porque o caos tá quase em cima de mim aí Provavelmente também Então a gente tem que estar levemente protegido Daqui a pouco esse exército vai chegar lá Mas esse exército aqui eu acho que vou atacar Por baixo aqui também Junto com a Chile Não é um exército muito bom mas Vai fazer o papel dele A intenção era ser tematizada de carruagem Enquanto isso ele tá cumprindo E aí lá vem o cara de novo Agora ele vai vir com dois exércitos Você vai vir com dois exércitos e atacar Não, ele tá Ixi, tá tentando passar correndo Caraca, você andou pra preula hein Caraca, que que isso Deve ter estrada ali na província de cima pra ele Acho que a gente vai ter que repovoar o império com elfos Eu e os elfos da floresta Tá vendo os vampiros aí Mas não tem vampiro praticamente É uma região adequada pra gente Top Tira esse daqui Colocar a guarnição Não chegou ninguém ali ainda Drickenhoff pode colocar Crescimento Próximo turno Próximo turno terminar de melhorar ali A nossa muralha Eu vou ficar tranquilo Você quer atacar uma província lá em cima Tá, esse forte aqui pode tirar esse negócio daqui Vamos construir guarnição Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Do caos também aparentemente não Porque eu não tô vendo corrupção nenhuma de personagem Tá, vamos levar você a si mesmo Dá pra você brincar já com umas cidades que não tem muralha né Porque seu exército é full carruagem Você montou numa carruagem depois né Me disse que sim Não, no corcel Aí realmente você tá com tudo Mas tem o grifo Acredito que você já montaria voadora Mas vai ser um problema Enfim Começar a rebelião de homensfera Vamos se aproximando ali na moralzinha Porque senão a rebelião vai atacar a gente A corrupção são inimiga também ferra um pouco a reposição né Ah não É difícil de manter aquele porto isolado ali Tá, tira isso aí pra custar ordem pública Melhor Caras da caralho aqui Vamos melhorar com seu nível de guarnição aí também Por enquanto de exército Eu tô satisfeito com esse Dá pra melhorar esse aqui também E agora o custo de construção tá reduzido aí E melhor a ordem pública Que já aumenta também um pouquinho nosso dinheiro Calador wakes Vou tentar descer aqui agora E pegar Na verdade não dá pra descer Porque essas regiões Vocês estão realmente focadas pelo império Enquanto eu tiver mural em tudo né Mas estamos aí invadindo né Parece uma rebelião ali na entorororóquia aparentemente É Já bato com ela no meu exército que tá chegando ali Que slave tá viva ainda Então a invasão do caos não fez quase nada ainda É O meu vassalo já tá O meu vassalo já tá O meu vassalo não O meu aliado já tá indo lá bater Ok, valeu Pelo menos pra isso vocês servem Quero saber cadê o arco Porque eu já peguei bastante cidade Festivais mensais Os elfos tem uma queda pelas artes e adoram festivais Onde poetas e bardos se reúnem para entre carteiras massas Beleza Tá, talvez ele venha agora Vou bater esse 20-20 aí Sacas por todo lugar Vamos aumentar a velocidade das carruagens dos príncipes decacólicos Forte guarnição Maldenhova, vamos tentar melhorar você Vamos aqui na cidade dos hobbits agora Calma aí, quem que tá aqui? Um exército tenso seu hein E uma guarnição de 14 E essa cidade aqui se lembrou bem aquela que é o condado né O exército tá um pouquinho machucado O que que tem na guarnição? Um morteiro, mais três montanhas, a larbadeira Calma aí, eu preciso raciocinar Vem pra cá Vem pra cá Pega aqui uma ama Incendiário É... esse é o tributo que eu tava querendo Qual que é o tipo de senhor que monta numa carruaia? Só arquimaga? Acho que é né É Então pega uma com incendiário mesmo hein Se você não gosta de explosões, não usa despertar a ira desse aqui Castelo aqui aqui em Rolf, dá pra gente construir um negócio aqui dos meus espadachinhos de Rolf, mas não vamos fazer isso Tá aqui a ordem pública que eu falei né Vai ter rebelião em Barakvar ali atrás Espero que Barakvar resolva a rebelião de Barakvar É, esses daqui eu vou ter que esperar eles fazer o cerco porque... Quando eles estão machucados não vamos conseguir proteger ninguém Tô indo perto da mina, acho que eu vou até tirar esse negócio de recrutamento também Pra conseguir reposição Porque essa região aqui precisa muito Tá, Boris Deixa eu ver onde mais tem exército perto daqui Tô numa região tensa agora de sair atacando assim Já que eu não consigo nem repor o exército Pronto Aqui 12 turnos só que eu posso aumentar minha reposição Pra dar uma ajuda Pode ser que tenha ainda outro exército do Império em algum lugar que eu não esteja vendo Inclusive, deixa eu ver se tem uma coisa que eu posso colocar pra aumentar a nossa linha de divisão de campanha Porque... Aqui seria muito bom É, eu já uso com ela Mas acho que é melhor usar isso aqui no INC Aqui, a linha de divisão de campo é aumentada É bom porque... A gente tá nas regiões horríveis, né? Então, se a gente não precisar de atenção aqui nos arredores A gente pode ser cercado alguma hora Pode ser que eu devia ter feito isso antes também Mas... Tudo bem Tá, vamos lá Se os garrões estão de vida cheias Vamos incomodar aqui, Boris E aí, Boris, tranquilo Vamos brincar de novo? Ok, vamos tentar pegar uns ventos de magia aqui Inclusive, o bug de ventos de magia aparentemente já arrumaram numa nova beta que tá vindo aí no jogo Mas eu não tô usando a beta justamente pra não perder meu save, então... Por enquanto, estamos aqui com esse bug do ventos de magia Bom, eu vou incomodar eles o máximo possível com os nossos... Degagões, né? Como sempre E os Prisicicacônicos, agora que a gente tá em campo aberto Não precisa ser só os dragões Arqueiros aqui... Beleza Primeiro passo é sempre derrubar o Boris Zero liberdade pra ele agir Então, vamos lá Espingardeiros tem alguns, né? Você tá recrutando com facilidade Hum, vocês tem duas baterias de foguetes? Boris, você vai solar com o Henrique aí E vocês querem que tenham roubado essas baterias de foguetes Tá, pode se aproximar um pouco aqui vocês Mas... Fazer o chauffeur e flecha dos caras Fazer o chauffeur e flecha dos caras Larga minha maga porra, toda hora é isso Pode ir pegar a bagaça aí, velho 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 Muito aqui nas artilharias Pega aqui essa luminarca Pega aqui essa luminarca Bora já desistir de vez, pode deixar ele para lá A caveirinha é flamejante aqui, que delícia Se aproxima mais ai, e deixa as flechas dançarem nos inimigos Pegue a bateria de foguetos que esta voltando aqui Pegue a bateria de foguetos que estão resolvendo O que é isso? As flas já estão dançando aí... Minha maga sempre se machucando um pouco... O Príncipe Draconic, sempre pegar aqui esses arqueiros deles... Estão muito soltinhos, no meu gosto... O Príncipe Draconic! Atenção! Dracoids! A morte para todos! Atenção! Para o rei! Atenção! 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 Eu vou! Eu não preciso perseguir, mas... Minha raiva pelo Império está tão grande que eles merecem! Atenção! Não tem nem brigar contra o caos vai ser tão chato... ...quanto foi brigar com o Império! Eu vou pegar o Império! Atenção! 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 Está ótimo! Atenção! Vou pegar também essa região aqui! Uma região mais fácil de defender! Eu só venho com esse marco aqui! O bom é que dá bastante reposição! Então para melhorar meu exército é muito bom! Posso combar... Com outra função de reposição que vai dar mais 5! A gente fica com 20% a mais! E esse aqui eu tiro para colocar a Guardição depois! Mas olha! Nosso exército está repondo porque é uma maravilha aqui! Vamos chamar de Rivendell aqui! Valfenda! Pronto! Aqui vai ser Valfenda para a gente agora! Sim! Não tem nada a ver com Warhammer! Os Os Anéis! Mas eu vou colocar Valfenda! Só porque tem Hobbits praticamente! Eu poderia ir em marcha até Karakirin! Eles estão tentando montar um exército lá! E esse meu exército não ia deixar esse aqui passar! Então vamos fazer isso! Destruir logo essa diversificação! O problema é essa atrição que eu tomo até chegar lá! É mais fácil dar a volta por aqui! Mas se eu não vim por aqui eles vão me atacar pela montanha! Então vamos por aqui mesmo! Com atrição e tudo! Onde tem mais rebelião que eu tinha visto aqui? Só para ficar atento mesmo! Que sacos regionais! Tá! Ecrunch! Já sei! Aqui! Morgheim! Tudo bem! Vai devastar depois! E aqui! Montanha Sombria! A gente já passou por isso! E foi tranquilo! Então... Se o Fumete de Vala é que é a minha pior província aqui! A gente poderia colocar o level 4 primeiro eu acho! Ah! Não sei! Ah! Esse aqui também seria bom porque é doido a manutenção de algumas unidades! Principalmente príncipes dracônicos! Então... Vale a pena! Rocha de ferro! Finalmente... Sendo melhorada aí! Próximo turno é melhorar barco e varpo! Colocar a guarnição o mais rápido possível! Tá! Decreto aqui né! Faltou! Tem algum decreto da reposição? Não! Então a gente coloca isso aqui para tirar o movimento dos inimigos que passarem aqui! Não! O Império tá como? Desesperado né! Caramba! A gente foi lá para atacar os caras brincando! Agora os caras estão aqui dentro! Tacando fogo em tudo! Susp! Tocando fogo em tudo! Tacando fogo em tudo! Eeey Barakivara! Espero que você destrua a rebelião para mim ali, tá? Vai ter paz, sim. Fique tranquilo. Só porque você quer. Caraca, ataque sincronizado de rebeliões. Calma aí, vamos continuar andando para cá. Próximo turno a gente ataca. Heitor pode colocar... Melhorar o comércio. Vai ser mais um turno de atrição ainda. Aqui é guarnição, o marco já está construído e aqui a gente põe a reposição que eu falei. Como é que está os exércitos deles? Aqui não tem nada. Aqui não tem ninguém ainda. Ali não tem ninguém. E corrupção? Também aparentemente não tem ninguém ainda. Então, vamos pegar essa Chivarshafen aqui, com risco de eu perder alguma outra. Só para a gente fechar a província. Mas foi muito bom pegar aquela cidade do Múltiplo ali, porque agora a reposição subiu com uma beleza. Então, tira só esse daqui. Barak Var vai para o level 3. Se vocês puderem dar uma força aqui. Meu outro exército aqui. Aqui não sei se tem muralha. Aqui com certeza tem. Ah, eles atacaram essas unidades, né? Por que você está machucada? Fica aqui então. Pera aí rapidão. Aqui primeiro essa rebelião. O Dragão morreu de novo. Ele morre, mas ele volta. Acho que esqueceram de colocar um timer para os Dragões. Igual o de regimento que está nomado. Tipo que ele morre e demora 10 turnos para voltar. Aqui a gente pode colocar outro negócio de ordem pública. Posso tirar isso daqui também, já que não gera dinheiro. Colocar ordem pública. Aí tem esse daqui, né? É uma resolução automática meio duvidosa. Deu certo. O maior dos Dragões. E... A gente pode minerar você agora. Tá. O que mais pode ser feito aqui? Eu queria te fazer um corte aqui, que eu achava que era impossível. Ehhh... Acho que pra gastar agora, sei lá, só melhorar peças com o Negra aqui, não tem muita coisa não. E você pode continuar vindo pra cá, né? Até agora eu não coloquei pra acelerar os movimentos dos meus heróis, sério? Barak Marvold melhorar essa aqui. Elf, se vocês puderem também... Assim, Dritya, eu sei que você odeia elfos, tipo, de paixão, mas a gente não odeia, na verdade, ainda, né? Aí é triste. Vamos pôr esse aqui. Tá, próximo turno, tentar chegar ali perto de Averheim. Urt Badge, por enquanto, não pretendo. Só reforçar as regiões aqui mesmo pra colocar a muralha e segurar. Zubbar, surpreendentemente, ainda não declarou gay em mim com menos 237. Acho que é a tensão de... Opa, acho que aborto lá o negócio de peás com o Negra. A gente esqueceu da guarnição aqui. Que é bem importante também. E aqui dá pra colocar o nível 3, pra gente colocar depois... Mais guarnição. Tá, vamos passar o turno. Próximo turno, destruir Karakirn. E aí, minha vingança vai estar quase completa. Os imperiais pegaram o forte de volta dos elfos ali, que não tinha guarnição, então é fácil pegar, né? Então eu vou pegar deles. E aí, eu quero ver eles pegarem de mim. Curioso pra saber onde está o caos e o Kabbalah e os hemisférios. Porque o Império perdeu tanta cidade, mas... Aqui, nem um pouco. Aí tá tudo lá no norte, né? Mas Kislev tá vivo ainda, então ele fica se incógnito também, né? Tá, vai ter rebelião. Engenheiro. Ah, rapaz, o Engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões e acompanhando a mãe das construções. Os Desaparecidos. O Aldenhof. A população de um de seus povoados está sumindo gradativamente. A noite em que gritos ou distritos inteiros são abandonados. E a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo. Ok, deixa eu fazer mais um corte. Tem dias que simplesmente está impossível ter paz para conseguir gravar as coisas. Mas a gente continua tentando. Tá aqui, dá pra melhorar esse crescimento. Você pode... Tentar fazer uma emboscada aqui pros anões que estão vindo motivados a tentar atacar a gente aqui. Que tal? Acho que eles vão gostar de uma emboscada full carruagem. Chile, vamos destruir essa facção aí. Tem um monte de Skaven aqui em volta. Resolução automática está querendo me ferrar bastante, eu diria. Vou lutar para perder menos, mas eu não vou colocar no vídeo não. Porque é uma guardação pequena, então eu já volto. Ok, então agora é só pegar aqui a cidade deles. E já me livro de outro problema. Tem três Skaven desse clã aqui de... Tem uma pestilenta, então a qualquer momento a gente pode ter uma praga incrível aqui na região. Enfim, outro marco de construção aqui. Eu vou ler a história dele quando eu for construir, mas o bônus parece bem interessante. Coloco o crescimento aqui por enquanto. Chile, a gente põe pra você... Aqui, né, que eu falei que estava... Pegando uma atenção reduzida, esse é o plano. Tá, Henrique, você pode vir até aqui. Pra gente pegar ali a Verheim no próximo turno. Esse negócio também das instâncias que fica saindo toda hora quando eu vou trocar, aparentemente arrumaram na beta que está pra vir do jogo aí. Ainda bem, porque... Eu não aguento mais esse negócio. O legal do Pet Note é que está escrito assim. Não mais haverá jogos mentais de Tzente, que é o deus do caos da transformação, quando você tentar trocar na instância do exército. A galera do Pet Note é bem criativa. O que é essa rebelião aqui? Ok, surpreendentemente consigo bater nela. Ok, então agora acho que é só passar o turno, né? Vamos ver se nossos amiguinhos de Barak Vargas vai cuidar da rebelião pra mim aí, senão vai ser bem chato eu ter que lutar contra essa galera com uma guarnição tão ruim. Embora eu possa colocar aqui um general agora pra defender, só pra segurar mesmo. Essência física reduzida? Não, pega isso aqui que tem menos defesa corpo a corpo. Só pra ele segurar aí. Passemos o turno. E aí, sai do meu Forge. Nós temos três baterias de foguetes. Com certeza se a gente pegar a província de Num, essa bagaça vai acabar. Porque Num reduz a manutenção das artilharias. E o Império já perdeu bastante cidade, então... A renda dele não deve estar das melhores pra ficar fazendo tanto exército bom assim. Será que vai agora? Eu acho que o meu aliado aí vai perder o exército. Bom, ele vai vir se matar na minha cidade aqui agora, né? Agora não, mas... Eu acho que ele ia pegar o outro que tava mais perto. Corneteiros montados. Avante, Purutuan, pelo Rei Fênix. Atacar! Aumenta a velocidade das nossas unidades aí. Maré da Ruína. Esse é o pior evento do mundo, que estraga muito a invasão do caos pra mim. Eu queria muito achar um mod que tirasse esse evento, porque... O Arkham não vem. Ficava nessa patifaria aqui, sempre. A Hora do Caos se espalha. Uma maré sem escrúpulos que engole tudo em seu caminho. Mas como toda maré, eventualmente ela cessa, deixando sobreviventes recolher os destroços arruinados da tragédia. Estamos salvos, é o que eles gritam. Ingênuos, sem perceber que uma maré que se esvai sempre volta a se encher. O Velho Mundo sobreviveu à chacina, mas outra onda já se expruma nos malditos desertos do caos. Automaticamente, quando você derrotar essa primeira onda, a próxima tinha que ser... O Arkham, né? Não Maré da Ruína e vem mais exército genérico. E é isso aí. Eu decreci a morte. Obrigado pela importância. E o seu exército de 37 milhões de baterias de foguetes. Já lutarei nessa brincadeira aqui. Que não vai ser uma batalha legal, tenho certeza. Acho que eu vou ficar bem puto, mas... Padegão. O que você teria de mim? Eurithar! Reloce para mim! Vou passar por cima com os carruais aqui. E... Cara que rir, né? Aquele abraço, você sabe, aquele abraço caloroso assim... De alguém que está com muito ódio de você. Espero que você não leve pessoal. Bom, a Elspeth estava aqui. Ela veio de marcha daqui até aqui. Ok, né? É verdade. Só que eu estou achando levemente estranho, esses movimentos extremamente grandes do Império. Bom, já tem outro exército sendo montado aqui. Se eu quiser pegar o forte, vou ter que pegar as cidades perto primeiro, então... Vamos fazer o nosso rito aqui para ganhar dano de fogo com todo mundo. Mais sopro para os dragões. É... Manutenção reduzida para todas as unidades no exército. Oh, louco! Com certeza. Este baú de madeira e ossos contém uma grande recompensa. Seu exército custa R$4.000, do INC, R$3.600,00. Então... Esse aqui é bom porque está ajudando a curar bastante as coisas, né? Se eu colocar... Não, para você não vai dar certo. Hum... Tudo bem, eu consegui usar a cura quase direto, então pode colocar aqui mesmo. Daqui a pouco eu vou pegar a redução de manutenção de qualquer forma com ela. O que que falta aqui, velho? Forte do Dragão, Torre dos Magos. Eu não peguei, velho. Tipo aqui em... Caraca, aqui. A Torre dos Magos é o último. Forte do Dragão acho que eu tenho já. Ah... Não, acho que eu deixei de construir. Que é esse aqui. Forte do Dragão, Torre dos Magos. Hum... Tá, a muralha aqui. Agora acho que a gente pode atacar. Vamos lá, Elspeth, você de novo. É... Vai ser bastante magia em área esse aqui, com certeza. Ok, eu não vou tentar pegar mais de magia, já está ótimo esses. É, eles têm bastante artilharia na guarnição deles, então vou aproveitar essas árvores aqui e esconder o nosso exército. Se eu conseguir. Tá... Vocês aqui, vocês aqui... Cavalaria dá também? Dá. Então beleza, todo mundo escondido. Aí a gente vai atacar com os dragões desse lado aqui, mais extremo direito. Que aí eles não vão ter noção do que tem acontecendo do outro lado lá. E aí a gente pode limpar aqui tranquilamente o exército deles que está aqui. Deixa eu ir bem para o cantinho aqui. Para ativar o mínimo possível de projétil. E aí caímos em cima deles ali loucamente. Eu tenho dois usos desse martelo, então vou quebrar esse aqui para quebrar a torre. Quebrar a muralha, é. Tudo bem. Eu preferi a torre, mas tudo bem. Vai servir tão bem quanto, porque eu matou bastante gente. Eu vou mandar aqui uma magia de fogo também, nesse monte de montante que está aqui. Deu erro lá em cima, mas o importante é que a magia vai. Porque eu estou jogando para cá também, vai dar mais dano. Eles vão ficar focando a artilharia na gente aqui, porque... Eles vão tentar acertar os dragões, né . Focando a artilharia, só que eles vão acabar machucando um exército deles, mais ou menos. A ideia é basicamente essa. Atenção! 3 baterias de foguetes tirando do meu exército, então eles não sobrevivem nem um pouco. Aquele grupo de montantes ali do outro lado, o capitão de pé já correu aqui, a morteira acertou as unidades deles, isso que eu quero. Uma magiazinha de fogo, está se aglomerando, por que? A bateria de foguetes está tirando aqui, vai acertar só as unidades deles, é bom que ela gasta munição, pode atirar. Então não tem mais magia para gastar aqui, vamos gastar uma caveira super lançada aqui, tentar fazer ela não pegar na muralha, que tal, embora seja muito perto, deixa eu pegar. Eu devo pegar ainda um pouquinho do deserto dele, mas já bateu na muralha e voltou. Então não foi tão bom o quanto eu gostaria. Fazer um cerco com 5 dragões, isso não é pior que fazer um cerco com 19 vans espíritos dos vampiros, que aquele ali são um sinistro. Opa, ninguém podia você pousar aí embaixo, meu querido. Tenho quase certeza. Agora a gente pode começar a usar uns sopros aqui, então começa com você, pega o celular, pega aqui, olha. A verdade é que você se juntou, para tomar o sopro junto, olha. Vou botar um bem quanto eu gostaria, tudo bem. Tem mais um dragão aqui, o Calamidade. Já matamos quantos aí? Foi metade. Metade que rimos com Calamidade, então toma sopro. Enrique sua vez, tem alguém jogando magia na gente, acho que é a Elspeth. Mesmo tão longe ela está conseguindo acertar a gente. Tá Enrique jogando esses montantes aqui. Joga essa magia aqui. Por isso que eu falei que essa facção é para quem gosta de dragões. Porque o cerco é aqui, olha. Cinco dragões no exército. E olha que nem estou abusando, podia ter lotado de dragões aqui. Só tem que tirar esse dragão aqui, o Solar, porque eu falei que ele é tocando até o exército, né. Mas por enquanto ele está sendo bem útil para a gente, nesse exército aqui, já que é o Ink que está sendo mais ofensivo. Sopro. O vento caiu. O vento caiu. O vento caiu. Mas por favor, traga todos os montantes para cá, para só sobrar as cavalarias e eu bater com a minha infantaria. Vai me ajudar bastante. Minha Maga perdeu uma vida considerável aqui, eu nem sei como. Acho que ela toma alguma magia da Elspeth. O vento caiu. O vento caiu. Para a Elspeth. Bom, aqui são arqueiros. Esse é que você consegue brigar, tranquilo. Tem bastante cadáver chamuscado aqui, né. Esperar esses aglomerários melhor para soltar as magias. Tá vindo o que aqui? Cavaleiros do Império. Não vai ser um problema Vou até colocar meus precios de tracones no grupo aqui também O aspecto está jogando magia Henrique, vai lá solar ela, você consegue, esse projeto a gente já matou quase tudo Vamos ver os que usam os dragões Tem ação solar 162, calamidade 171, 180, o eterno, Henrique 346 e a magra 188 Agora chegam aqui os cavadores do grifo Calador Eu acho que Glória Sopro contra sopro, sopro contra sopro Cadê o sopro Cala o sopro Eles não lançaram o sopro Ela já lança o sopro Cala a Glória A Glória da Henrique A Glória da Henrique Não é mais Cala a Glória E deixa um ink no X-1 Iragen é mais bonito João Se está acertando mais a Elspie que eu Ose peito é mais bonito Eu sou o príncipe dos dragões. Foda-se, meu irmão. É iluminar, cara. Nas costas mesmo? Ela encheu a vida toda e eu não sei bem porquê. Semente do renascimento, ok. Que bom é que eu posso te matar duas vezes. Para a vitória! Eu vou ir! Eu vou aclamá-lo! Eu vou aclamá-lo! O que nós temos agora? 237, 223, 294, 368, 270, 221. Vamos pegar escala da semicirrifo aqui gente. É importante! Tem em todo o mundo. Eles estão fugindo agora, bicho. Vieram até aqui brigar com a gente e fugiram. Bom, ainda nem sei nada do meu exército dar pra eles, aí que é bom. Esse seria o cenário ideal, um lugar que você pode se esconder das torres, porque elas dão muito dano. Igual é nos históricos, a torre não tem 100% de alcança do mapa. E aí você vai enviando os seus exércitos por partes, pra sua estratégia. No caso aqui a estratégia melhor é trazer os dragões, pois aqui tem muita artilharia. Então... Não faltam muitos, vai dar pra ganhar batalha só com eles. Mais um grupo de montantes vindo ali, vamos recebê-los de uma maneira calorosa assim, né? E quando eu falo calorosa com o exército full de dragões, acho que vocês sabem o que eu quero dizer, né? Então tá vindo eles lá, motivados, certo? Então, de maneira calorosa, pausadamente, todo mundo dá aquele abraço gostoso, quentinho. Então, ó... Vamos ver a visão dos montantes agora. Eles são montantes, vocês estão prestes a receber aí uma testemunha do poder de Kaledor. Hmm... Análise... O meu nome! Opa, aqui os Kaledor semigrifos. Achei! Não é o mesmo, mas achei! Dá um debuff neles, dá um buff na gente. E vão arregaçar esses caras aí, velho. Minha bola! Minha bola! O que? 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 Vá! Não sei como ela precisa apanhar tanto, cara. A defesa de corpo a corpo é altíssima. Mas só ela que está amadando. Até para de trazer ela para uma batalha. Sai daí, minha filha. Eu vou, então. Vamos sair. Só fica aqui perto que você vai jogar umas magias lá no meio para mim agora. Para fazer eles desistirem de vez. Então, essa aqui. Tome magia. Mais uma magia aí. Agora mais uma hora de uma festival de luz aí. Nem precisa olhar quem eu estou clicando. Só tem que acertar alguém. Chama lá a hóspede para proteger vocês, pô. Uma parte deles está pensando em correr. Razões óbvias. Só ficou o Teca Vapor. Então, vou matar ele. E aí. Cerco ganha. Nenhuma infantaria machucada. Porque as torres nem participaram. E assim tem que ser. Acelera. Já ficou bastante tempo aqui já. O importante é que a gente está com essa cidade gigantesca. Um exército gigantesco. E não perdemos ninguém. E tem que ser. Ok. Quantos de spoilers são maravilhas. Nossa. 11.300 só de spoilers. Me dá cidade. Me dá licença. Escudo de magia. Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado. Ok. Aqui agora a gente pode colocar uma guarnição. Tem outro marco aqui para fazer. O Pilar de Caveiras. O Pilar de Caveiras marca um ponto alto na evasão de Gorba e de Garra de Ferro. E sua última resistência contra o Grande Conte de Averlande que o mandou de volta. Aumentar a força de arma para lutar contra os Orcs. Mais a liderança. Bônus contra a Orcs e a liderança. Resumidamente. Pena que não tem Orcs. Pera. 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 Faca que você encontra. Dá para ver se vai aparecer aqui. Hum. Então vocês realmente estão no Norte. Interessante. Como é que está sua força aí, Império? Só para saber assim. 38 ainda. Pô. Você está bem. Nem pense em fazer paz ainda. Esse que é o Império. Esse que é o nosso Império. Tem muso que são uma porta. Tem uma porta. Tá. Vou gastar um pouquinho melhorando essa relação com o Zelda Floresta. Monte Bombay pode melhorar aqui. Rebelião. Morghine de novo. Decreto aqui pode colocar tirar movimentos dos inimigos, como sempre. E passamos o turno para terminar por hoje que o vídeo já está bem grande. Tive que fazer tanto corte devido a barulhos externos aqui que esse aqui vai estar meio difícil de editar. Mas sem problema. Só espero lembrar de fazer todos os cortes que eu preciso. Olha lá quem vem lá. Baltasar Gelt. Pegando minhas cidades que não deu tempo de conseguir cornição ainda. Aproveita, cara. Seria engraçado se o Império liberasse os vampiros. Tudo bem que o Império e os vampiros se aliam para bater no caos. Acho que no fim dos tempos. Não é pelo que me falaram. Mas seria bizarro se aliar para bater nos elfos. Por uma coisa que eles mesmos causaram. Porque eu não ia atacar o Império nessa campanha. Eu juro para vocês. Mas eu fui obrigado. E rapaz. Achei que a gente consegue bater nisso aqui não, vassalo. Ou aliado. Mas minha guarnição não deixa. Você tem dois heróis aí, né? Ah, vamos ver, vai. Eu vou lutar isso aqui, gente. Eu não vou colocar no vídeo. Mas eu já volto. Beleza. Os meus aliados aqui expulsaram os Orques do Túlio, né? Eu esperava de um grupo de mineradores extremamente putaços. Então, muito bom. No turno deles, provavelmente eles terminam de matar a rebelião aí. Obrigado. Só sei porque não veio meu general também na ajuda, se ele está ali dentro da cidade, né? Bom, gente. Então, isso é essa parte por aqui. Deu para atacar bastante a cidade do Império aqui hoje. E continuaremos atacando até eles pedirem arrego. Não é que eu vou parar de atacar, mas a gente vai continuar pressionando aí até o caos de Vey chegar. Para a gente enfrentar ele, derrotar o Arkham e poder ir para o nosso Overwatch ser tranquilo com apenas vitórias nas nossas costas. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Indy aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou. Não esqueça de comentar também. Eu gosto de ler o comentário de vocês, tá? Então, falou.